Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero e eu estou aqui para falar de uma coisa que todo mundo está careca de saber É que Mighty Morphin Power Rangers, a primeira temporada, foi baseada numa série japonesa chamada Kyuryu Sentai de Urenja O Sentai de 1992, inclusive o ano que eu nasci Que não só foi o primeiro a abordar o tema dinossauros, como foi o primeiro a começar a tradução do sexto Ranger Apesar dela já ter sido cogitada lá atrás Então, vamos falar hoje sobre... Cinco diferenças entre Urenja e Power Rangers Primeiro, Mundo Fantástico vs Mundo Comum A Alameda dos Anjos era a típica cidade litorânea dos Estados Unidos Tudo bem? Já a cidade de Urenja, que eu não sei bem qual que é Ela era uma típica cidade japonesa, é claro Porém, ela era resquício de uma civilização milenar que veio lá da época dos dinossauros Eu não sei qual período em que os seres humanos conviveram com duendes, elfos, príncipes, princesas, deuses E diversos outros seres mitológicos Que vão aparecendo aos poucos nas histórias Segundo, Guerreiros vs Adolescentes No filme de 2017, os escolhidos para serem Rangers Eram um bando de ferrados, mas na palavra do próprio Jason Já nas séries de TV, eles eram adolescentes com atitude Eles eram exemplares, tanto que três deles foram escolhidos para uma conferência de paz na Alemanha Entre diversas outras coisas ali que mostram quanto eles eram exemplares e populares Em Urenja temos uma situação diferente da americana Eles, cada um vinha de um reino diferente Dominavam um estilo de luta diferente e uma arma própria Tanto que antes da transformação, eles usavam versões comuns das suas respectivas armas Terceiro, Deuses vs Máquinas No filme de 2017, o Alpha explica para os Rangers que os Ords são máquinas alienígenas Que eles tomam a forma da raça dominante do planeta em que eles estão Já em Urenja a situação é um pouco diferente Eles não são simples máquinas Na verdade eles são deuses ancestrais Que estão ali não só para lutar quando o monstro fica gigante Mas também para auxiliar os Rangers em situações difíceis Quarto, Rita vs Bandora Rita Repulsa é aquela personagem galhofa Praticamente uma bruxa de Halloween Daquelas... Daquelas bem... bem estereotipadas mesmo Tanto que o covil dela nas temporadas seguintes Parecia mais aquelas decoração de Halloween que tem nas escolas americanas, sabe? Porém, Bandora, ela é um pouco mais macabra Ela... ela... não lembro bem se ela era uma princesa ou uma rainha Mas ela vivia no mundo ainda na era dos dinossauros Quando ele era mais fantástico E o filho dela foi morto por um dinossauro Ela jurando vingança Ela fez o pacto com o demônio Ou melhor, o Gran Satã Vou deixar a foto dele aqui Para ganhar poderes e assim se vingar de todos os dinossauros E aí começa a batalha com os Jiu-Renja Quinto, Luas vs Nêmesis Em Power Rangers Rita, ela é liberta por dois astronautas que estão explorando a Lua ali Caramba, quem iria voltar? Um homem voltou à Lua nos anos 90 Já! Em Jiu-Renja Ela é liberta também por dois astronautas Só que não da Lua E sim do planeta Nêmesis Que estava se aproximando da Terra E a Terra mandou uma expedição para explorar o planeta misterioso que estava por ali Menção Honrosa Tommy vs Burai Apesar do nome do vídeo ser 5 diferenças entre Jiu-Renja e Power Rangers Eu vou colocar uma menção honrosa aqui Que vamos dizer que é o sexto Ranger da minha lista Porque não tem como falar de Jiu-Renja ou de Mighty Morphin Sem falar de um dos Rangers mais populares de todos os tempos Tommy Oliver, ele era o típico bad boy lá dos anos 90 Que se mudava para o Colégio de Alameda dos Anjos Só que ele era capturado e pilotizado pela Rita E colocado para lutar contra os Rangers Já Burai, ele procurava vingança por si só Ele era o irmão mais velho de Gek Que é o vermelho de Jiu-Renja Ele achava que o seu pai adotivo Que era o mesmo pai do Gek Havia matado o seu pai biológico Por isso ele queria vingança Tanto que ele matou o seu pai adotivo Ele foi aprisionado ainda na época dos dinossauros Mas na nossa época ele foi libertado por um elfo Que o considerava seu irmão Porém, devido a sua sede por vingança Bandora, ela captura... Ela não captura ele Ela chama ele e meio que convence ele a ficar do lado dela Para se vingar de Gek Estranho e até contraditório dizer isso Mas no passado ele não foi só aprisionado Ele morreu também E quando ele foi ressuscitado no presente Meio que ele tem um tempo limite de vida E para ele não morrer rápido Ele tem que ficar numa câmara Onde o tempo não passa Tanto que quando ele passa para o lado do Jiu-Renja E não, não tem quebra de feitiço O Gek apenas convence de que a sua sede por vingança É infundada, é apenas achismo Ele é chamado só quando realmente precisam Sabe, tipo Wicked Fênix, Capitão Marvel Eu sei Então é isso Se você gostou, deixa o seu like Compartilha Comenta aqui para ver se eu não esqueci nada Tirando aquela que eu não falei porque eu não quis Que é o Boy e a Trini Desculpa se tiver algum barulho Porque, cara, minha vizinhança é barulhenta Eu moro em rota de avião Então a qualquer momento pode passar um avião Então é isso Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Se você não é inscrito, se inscreve no canal Então valeu, falou Até uma próxima